Tem Amores na Vida 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 Estúdio Magia, mais uma vez, gravando tudo É bebezinho do beat, as tecas Doente de amor, procurem remédio na vida noturna Com a flor da noite, numa boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se eu não sei o rumo, nem pra onde vou Muito vagamente lembro que estou, numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais, eu não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se eu não sei o rumo, nem pra onde vou Muito vagamente lembro que estou, numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais, eu não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Bacana, bacana pessoal, tamo junto, o rosão pisada boa novamente aqui com a gente Eles são de cidade de Atos, mais do lado aqui de Piauí, só que nós estamos em Teresina Porque a gente não tem o Atos Mandando um abraço aí pro nosso amigo que nos mandou aí esse pedido aqui pra divulgação A de Milton Barbosa, divulgação direto lá de Suzano, São Paulo Ó, nós vamos pisada boa, já tem ônibus aqui hein Bom, nós vamos novamente ir pra tentar 3 mil visualizações em menos de 10 dias para ter a carreta E lá toca todas as músicas, tá? Toca o CD inteiro Hoje vai ser só uns 10, 15 minutos máximo, tá? Então mandando um abraço aí pro nosso amigo Dauan Ferreira, divulgações e também canal nostálgico Onde de Souza, Edson Paixão, Sofia Bia e todos nossos amigos Maria Fátima tá todo dia aí, Maria Fátima tá todo dia no nosso canal, né? Tamo junto e sempre dando uma força aí pra todo mundo Dando um abraço pra todo mundo que todo dia está 19h na nossas lives Todos os ritmos, desde gospel à pisadinha, até forró e também brega Todo dia às 19h, cada dia um, todos convidados, hein? E o pisada boa tá concorrendo, hein? Vamos lá, solta mais uma aí, pisada Deu, Admilson Barbosa Chegou na minha cama com marra de banditona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá aqui de novo e foi Ixi, oh, tô entendendo nada A bababunda acertou E aí ficou apaixonada nela Cholou no bota, 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 sari Cholou no bota, 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 sari Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente É que botada louca, que botada de esfora em ela Cholou no bota, 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 sari Cholou no bota, 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 sari Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente É que botada louca, que botada É na pegada do meu danzinho do beat Acompanha, porra, solta, pisada boa Vai! Acompanha, porra, solta, bota, sari Acompanha, porra, solta, bota, sari O que aconteceu que ela tá querendo me fez Ixi, oh, tô entendendo nada A bababunda acertou E aí ficou apaixonada nela Cholou no bota, 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 sari Chonou, não bota, bota, batadinha sarinhete Não botei, botei atrás e na frente É que botada louca, que botada diferente Ela chonou, não bota, bota, batadinha sarinhete Chonou, não bota, bota, batadinha sarinhete Não botei de latinho, não botei atrás e na frente Que batada louca, que batada demais É vencido o beat, se forra sobe, se é da boa É curso de migações Vou tocar nos paredão, vai, vai Tem medo da ostentação, bora boião Galera de pau d'arco no Piauí Chama na pressão, bora meus interinho, bora sobradinho Chama não, vai Botou É como eu sempre digo, eu nasci foi bonito e não rico Tchê, 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 vaqueiro, lasca, bebezinho Cê forra, são pisada, boi, bebezinho, as teclas Diferente não Além Oh mulher você é linda, és a linda das mais lindas, igual a você não tem És a boca e só do cheiro, rainha desse raqueiro, você só me faz o bem Meu coração é só seu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta, ó mulher querida, má Você é minha paixão, rainha dessa canção, estrela da minha estrada Ah meu eu te conhecer, e o que eu sinto por você, vem a mão do tempo apagar Quando você me abraça, sorriso de voz baixa, a coisa assim da que faz Lá no quarto do banheiro, tenta olhar teu corpo inteiro, bem feito, lindo demais Só faz a paixão crescer, e mulher como você, todo homem anda atrás Eu vou falar pros seus pais, que eu te amo demais, eu não quero nem saber Se eles não concordar, ou contra nós em casa, eu vou carregar você Vem que o céu cai em pedaço, mas valideira em meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és um engano, de todo ciúme romântico, tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza que te deu essa beleza, tão deslumante e serena És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado, quero estar sempre ao teu lado, te ama constantemente Tudo em você vem atrás, amor é lindo demais, esse romance da gente Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, vamos ser felizes pra sempre E você é minha paixão, vem amor me dê a mão, vamos ser felizes pra sempre Vale bem! Eu vou falar com seus pais, e eu te amo demais, eu não quero nem saber Se eles não concordar, ou contra nós em casa, eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço, mas valideira em meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és um engano, de todo ciúme romântico, tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza que te deu essa beleza, tão deslumante e serena É o esboa, tem mãe da gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado, quero estar sempre ao teu lado, te ama constantemente Tudo em você vem atrás, amor é lindo demais, esse romance da gente Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, vamos ser felizes pra sempre Manda um alôzão pro grupo, Sombra da Serra Grupo tira a sela Bora Chico Fé, bora sumir, é o Raquel apertado E aprovado Tchê tchê tchê, Raquel Opa, é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui Forza, vamos pisar da boa Abraça de Milson Barbosa Divulgações, vamos aguardar pra ver se dá carreta Abraça a todo mundo Fui